Beleza, galera? Esse é o canal Elite Pinturas e Esteio, diretamente da casa da dona Sandra Beatriz, ex-prefeita de Esteio, uma das maiores professoras que o Rio Grande do Sul já teve. Vai de quê? Elite Pinturas. Quem quer trabalho de qualidade, com segurança, com garantia, procura o Jefferson na Elite Pinturas. Elite Pinturas e Esteio.